Música Eu tenho que passar a repostar aqui embaixo Aqui embaixo, aqui embaixo Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Lindo, pode dar, bota, bota Calma, calma Calma Falando tão? E o que? Deixa eu cortar aqui, peraí, peraí Colinha, tá aqui na mesa? Posso cortar aqui? Posso cortar aqui? Posso cortar, Zinho? Ah, moleque! Aqui! Aqui é de um mirim! Serquilha! Pega o alicate aqui para eu tirar esse aí! Um pouquinho menor que o meu! Não importa não! Só tira aqui da boca dele! Cadê o outro? Cadê o outro? O azul ali! Pega o azulzinho! Pega o alicatezinho! Que lindo, mano! Que lindo, mano! Gente, show, 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 show! Esse é bonitão, hein? Tô mudando apartamento, hein? Tô mudando! Mostra aqui pra câmera! Isso aí! Jumirim! Que lindo! Acabei de pegar, gente! Aí, ó, meu cunhado com ele aí! Gigante demais! Beijo aí, ó! Haha! Aí sim! Soltar pra dentro puçar! Tá soltando! Dentro puçar! Que lindo! É muita emoção! Muita emoção! Muita emoção! Muita emoção! Aí sim, hein! É isso aí, gente! Cerquido Jumirim! Lindo demais! Valeu! Tchau! Jumirim é só alegria mais um ai meu cunhado pegou ai sim dá um salve ai pessoal do youtube ai ai Jumirim Rio Sorocaba é aqui a gente mostra peixe grande Jumirim gente capability o cozinha pah puxa puxa que a gente vai mostrar no youtube gente que é peixe grande é peixe grande tai os dois Aqui é emoção gente, aqui é emoção, acaba de escapar no pulsar, a emoção do pescador É amigo, haja coração, aqui é emoção a flor da pele Aí ó, doutor Aleilto, você não quis vir, isso aqui é para só homenagem, se você deixou nós vir mais cedo, tinha catado mais ainda, ô Bambino, olha como é que está lotado aqui Bambino, olha aqui é peixe grande gente, aqui haja coração Mostra para o Bambino, aqui Bambino, aí Bambino, para você querido, entendeu? É isso aí gente, vamos que vamos, tem mais Emoção o tempo todo